Olá, segue nossa solução aqui ó, é um kit para você que trabalha aí com ajuste de antenas parabólicas, antenas painéis para sistemas celulares né, 2G, 3G, 4G etc, ou sistemas de rádios VHF e HF direcionais, é um inclinômetro com base magnética né, aqui você consegue ajustar o ângulo, ele mantém aqui um por um né, com isso você consegue determinar o ângulo de tilt né, positivo ou negativo e acompanha também uma bússola para você ajustar aqui o azimuth né, aqui no caso a bússola está fixa porque ela está apontada para a base magnética, se eu tirar ela aqui ó, já corrige né, aqui é uma bússola com carcaça de plástico, com fluido interno né, ela possui uma lente aqui interna, você dá para a gente ver aqui ó, a lente interna uma escala aqui para você ajustar o norte geográfico, norte magnético e uma mira com lente para você ajustar aqui ó, o azimuth corretamente dá para a gente ver a lente aqui ó, o efeito da lente né, é isso aí gente, produto de alta qualidade e ótimo acabamento aí, eu vou deixar os links aqui embaixo, onde você vai ver esse produto aqui, com frete grátis ou frete normal para você pagar, aí você simula qual que é a melhor vantagem tá bom, e é isso aí ó, muito obrigado e até a próxima, dá para perceber que a mesa que está pensa aqui né ó, o ângulo que está meio fora aqui e é isso aí, um abraço aí, muito obrigado aí, se eu puder se inscreva no nosso site aqui, nosso link e até a próxima aí, valeu aí, muito obrigado aí Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON